Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Choron trazendo aí pra vocês mais um vídeo, dando continuidade a nossa campanha de Watch Dogs. Continuando o ato 2, já tá quase no fim, né? E o nome da missão é Modelo Exemplar, vamos ver o que ele tem a dizer. Que porra o Jackson tá fazendo aqui? É aquela van do Racine. Droga, ele acha que a mãe dele tá aqui. Esse lugar é controlado por gangues depois da bagunça do leilão. Esses caras vão estar com segurança dobrada. É galera, mate todos os inimigos. Aí lascou, hein? Eu tô com um dispositivo aqui pra testar. Eu quero ver como é que vai funcionar. Vamos lá. Ah, ele marca todos os caras. O nome desse dispositivo, galera, é varredura CTOS. Então, indico que vocês usarem aí também. Ó, marcou geral. Então, vamos só aguardar aquele cara pra gente começar a nossa chacina. Colocar a arma na mão. E agora esse aqui. A gente nunca se sabe se vai ser detectado ou não, né? O mundo já foi. Nossa senhora, o Aiden judia mesmo. Acho que o sobrinho dele tá aí dentro, né? Acho que foi isso. Tem um maluco vindo ali, mas ele tá meio que de lado. Acho que tá pra pegar, hein? Caguetou pra todo mundo, será? Não, caguetou só pra um, eu acho. É, caguetou só pra um, só. Ele vai vir aqui, ó. Onde que ele tá indo? Tá indo, joga. Onde você estava indo, né? Pula ele. Beleza, faltam três. Ai. Quase. Alguém me viu? Não. 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 Mas, cara, meu Deus. Nossa, cara, chega tudo na encenação ali e tal, hein? Tentar ficar na parte de cima. Os caras já estão bem distribuídos aí. Será que eles vão subir aqui onde eu tô? Não, acho que eles estão indo lá onde eu fui detectado. Agora eu não vou usar o rastreamento CTOS. Vamos tentar marcar os caras no jeito tradicional mesmo. Ficou a gente lá perto do carro ainda, ó. E cadê o resto da galera? Os caras encontraram os corpos ali, já. Bom, galera, eles vão, vão, vão e acabam se reagrupando de novo perto do carro, tá? Quando eles se reagruparem aí, eu vou... Dar um tiro de granadeira no carro. Vai lá, tio. Falta você lá perto do carro. Esse aqui, será que tá no próximo do carro já? Mas eles estavam, né? Aí eu viro um barulho. Cadê a câmera? Putz, tem um cara com armadura ali, velho. Aí é osso, hein? Vou tentar atrair eles. Pra perto do carro ali, ó. Será que eles vão? Não ouviu nada? É um louco. É, vão todo mundo lá perto do carro ver. Aí, agora eu acho que vai, hein? Se aproxima aí, gente. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Nossa, eu perdi o carro. Ah, era pra ter acionado, não pra jogar outro. Ah, era pra ter acionado, não pra jogar outro. E aí, galera, só falta aquele jovem ali, hein? Vamos dar um tiro nas costas dele. Acho que tem que acertar as costas dele, né? Tá com uma granadinha no pé dele, então. Ah, trocou pra 12. Hehehe. Toma. Nas costas, galera. Sem dó, nem piedade. Olha, cadê o Jack? Será que é a parte de cima ainda? Bom, galera. Como eu disse, seria no stealth ou seria na porrada, né? Na... Na ignorância. Foi bem na ignorância mesmo. Vamos libertar o... O Jack. Tirar essa arma aqui, né? Pra não assustar o jovem. Entra, Aiden. Não é aqui, não? Ah, tá. Vou te levar pra um lugar seguro. Vamos lá, Jax. Que isso? Nossa, o moleque ficou traumatizado vendo o tio matar todo mundo, velho. Vamos lá. Olha, Jax. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu matei todos eles. O que eu estava pensando? Eu não sou assim. Será que sou? Eu não sou assim. Tem tanta coisa que eu queria te explicar. Lamento por tudo isso, Jax. Sei que não é fácil. Olha, Jax, quando eu for atrás dos caras maus, preciso que esteja a salvo. É assim que eu me fortaleço. Estou como Healer. É assim mesmo. Exceto que é só um jogo. Estou te avisando. Se a mãe dele não aparecer logo, vou chamar a polícia. Está na hora. Estou te avisando. Estou te avisando. Estou te avisando. Estou te avisando.